A CIDADE NO BRASIL 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 DE FESTA E existe, e é comum entre nós, que se participe particularmente entre os brasileiros, uma mania que a gente tem de se comparar e comparar coisas, coisas e pessoas. Em relação ao Chico, existem pessoas até que gostariam de produzir tantos livros quanto ele produzir. Mas isso é correto? Está certo a gente fazer esse tipo de comparação? Como é que fica a obra do Chico em relação às outras? Bom, quando a gente tem muita sede e você não está perto de uma fonte de água pura, você vai beber para saciar sua sede por aquela água que passou por estradas, riachos, que se contaminou com terra, com ervas. Então, isso é exatamente aqueles livros que às vezes nem tem aquela fidelidade à obra. Agora, se você tem o recurso e está perto da fonte, para que beber água no riacho? Beba água da fonte, limpa. Leia os livros de Chico e se cair em suas mãos algum desses outros livros, que não são tão, eu diria, fiéis da doutrina, você vai saber com a palavra. Agora, aí é uma questão que às vezes isso cai nas mãos de pessoas tão sedentas, que até servem muitas vezes para aprender algum caminho. Doutora Helena, nós sabemos, porque a senhora relata entre os seus companheiros de trabalho, que muita coisa que se atribuiu ao Chico, e até ficou famosa, ou ficou famoso o termo Chico me diz, não é? Muita coisa foi tirada de um contexto, ou mesmo ele não falou, não falou isso. E a senhora também já revelou para nós que ele tinha muito cuidado com aquilo que falava, ele confiava em algumas pessoas muito profundamente. Mas, muita gente solta coisas e a gente vê até uma certa, livros até publicados, coisas que a gente desconfia que não foi ele. O Chico tinha preocupação com a senhora que viveu tão perto dele, com aquilo que ele produzia, com aquilo que ele falava, que poderia ser mal utilizado no futuro? Se ele falasse, se ele falasse, tentasse falar, Emmanuel o corrigiria, porque Emmanuel era o disciplinador e ele obedecia ao seu mentor, mas o Chico era um médium vigilante. E como médium vigilante, ele não falaria coisas que prejudicassem a doutrina. Agora, às vezes, emitir uma opinião, ele como Chico Xavier, até podia fazê-lo, por que não? Ah, eu acho, mas poderia ser ele, Chico Xavier. Agora, para você falar uma coisa que vai comprometer a doutrina, você tem que ver se está na obra escrita, porque ela foi policiada e revisada pelos vetores. Agora, dizendo que o Chico falou em quatro paredes, ora, isso daí não está assinado pelos perfeitores. Pode ter dito? Pode não ter dito. Eu não vou assegurar que ele não tenha dito. Eu convivi muito com o Chico, mas eu estava com ele 24 horas por dia, anos após anos. Então, muita gente diz assim, ah, mas o Chico bem falou. Agora, a dona menina diz, não, o Chico não falou isso. Você vai acreditar em quem? Leia no livro, se Emmanuel assinou embaixo. Se Emmanuel assinou embaixo, o Chico falou. Agora, o que ele disse para a menina, para a Maria, para o João, ninguém pode dizer de real, o que é o Chico que ele disse. E tudo o que eu disser, vocês também raciocinem, se eu não estou falando demais, não é? Bom, aí eu vou fazer uma interferência. Se os livros da dona menina, justamente ela fala, o larabata cobra em nosso palco, ela fala e ela acrescenta os documentos, as cartas, as coisas. Por isso, a importância da obra da dona menina, que a gente tem que reconhecer aqui. Eles pedem mais livros, porque quando eu falo com vocês, isso, mas a senhora tem muita coisa para contar com o Chico. Mas se eu não tiver testemunha para pôr no livro, eu preciso tomar cuidado para não descrever. Como muitas vezes a gente vê livros aí que desmentem a lucidez do médium Chico Xavier. O Chico era uma pessoa lúcida e como bom médium, equilibrado. Não podia dizer certas coisas assim e vão, como qualquer médium que às vezes desabona, ah, foi o Espírito que falou. Entendeu? Não, não, não tinha nada com isso. O Chico assumiu o que o Espírito falava. Agora, tem médium que diz, ah, não fui eu, foi o Espírito. Então, não é nem pão. A gente também sabe, e a senhora tem muito material e a gente gostaria, às vezes a gente brinca com ela. Então, na verdade, será que vai ser preciso? A senhora vira com o Brasil médium para contar as histórias para a gente? Mas, enfim, a gente espera, porque vale a pena. A senhora tem muito material, mas a senhora também já pode nos dizer o porquê que muita coisa que o Chico produziu e ele não divulgou. Por quê? Porque tudo tem sua época. Nós vemos que, normalmente, os livros mesmo, eles foram saídos de acordo com o que nós poderíamos interpretar. Teve a época do consolo, as cartas com as mães. Teve a época com André Luiz, para explicação, para que a ciência também pudesse parar e pensar que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião. Então, os livros foram saídos de acordo com a necessidade nossa. E alguma coisa, por exemplo, que o Chico escreveu como cartas confidenciais das familiares, elas, muitas foram doadas e não se perderão. Mas nós vemos que o Chico escreveu muito mais do que está registrado. Porque se alguém vinha e pedia alguma carta ou algum recado, o Chico escrevia. Então, talvez, eles até apareçam um dia. Bom, Marina, nós temos hoje, certamente, a senhora, como o Sr. Gaúcio, Isa Rose, trabalhando na editora diretamente, acompanhando toda a evolução da edição de livros espíritas, acho que deve ter mais milhares de títulos hoje. Mas muitos desses títulos trazem, assim, praticamente reproduzem trechos inteiros, frases inteiras, que foram trazidas na obra do Chico Xavier. Isso é bom? A doutrina espírita, como eu tenho lido aqui muitas vezes, é bastante nova ainda. Então, nós não temos ainda leis que podem exatamente corrigir este processo de plágio, de cuidados. Porque isto moveria processos. Agora, nós vemos que, às vezes, a pessoa faz, ela, no entusiasmo de lançar um livro, de dizer que conheceu o Chico, e ela, praticamente, prajeia muita coisa. Se nós tivéssemos essas leis, que pudessem ser levadas, mas teriam que ser levadas a tribunal, então, nós ainda não temos esse cuidado que tem um escritor leigo, que se acontecer com um livro dele, ele vai a tribunal. Vai a tribunal e tira isso ali. Então, nós temos que compreender que, passo a passo, até bem pouco tempo, quando foi dada aquela recomendação que se fizesse uma coletânea dos livros do Chico para serem mandados para o prêmio Nobel em nome da paz, quando a minha nora estava ajudando a Marlene Rossi Severino, foi falar com uma professora da PUC, e ela olhou os livros e disse, mas estes livros seus não podem bem participar das bibliotecas, porque eles não têm ficha catalográfica. Eram livros ainda imitados até pela febre. Todos imitavam os livros sem ficha catalográfica. Então, veja, aí se corrigiu tudo, se fez a ficha uma por uma em todos os livros para serem mandados para a Suécia. Para você ver como são os novos ainda. Então, nós temos muita coisa a aprender e a fazer. Marlene Rossi, mas a gente pode ter uma esperança em relação a essa, digamos, autenticidade do autor, dos textos? Porque a gente está desenvolvendo programas para identificar os plásticos em teses de doutorado e mestrado. Me parece que a obra do Chico já passava, parece que saiu uma revista super interessante, alguma coisa a respeito. Passava uma obra dele por esse tipo de análise e a conclusão foi de que era autêntica. Agora precisa pegar quem está compilando ele. Pois é, mas o problema é que às vezes a gente observa que em qualquer coisa que nós vemos, nas novelas, nas novelas, no teatro, a pessoa pega facetas da obra, coisa, textos e desenvolve segundo o outro autor. Então, é de análise profunda isto. Agora, cabe a nós estudarmos muito e analisarmos. Ora, que data foi feito o livro do Chico? E o outro, o mais novo, ele traz um conhecimento que já veio no outro, no tal ano? Então, nós mesmo podemos ir analisando, se somos bons leitores. Se não, a gente vai em um livro, qualquer coisa. Doutora Menina, quando a gente lê principalmente a obra do André Luiz, revela muita, muita coisa sobre plano espiritual, como funciona o meio ambiente, a ecologia do plano espiritual. Mas a gente também fica meio frustrado, porque faltam algumas, pelo menos no conhecimento que temos no momento, até o momento, a gente sente falta de algumas coisas, de aprofundar. Então, a sua opinião, a senhora acha que os médiums deveriam focar esse tipo de trabalho para nos trazer mais esclarecimento? Que média, Gisela? Eu pergunto, será que aquele médium que comprou? Quinto de cerveja teve uma cólica? Ele vai trazer uma novidade? Ele vai ter o regime que o Chico teve? Com todos os prazeres que ele poderia ter tido e não os teve? Com todo o dinheiro que ele poderia ter tido e não teve? A gente precisa acreditar uma novidade? Vindo a vida do médium. E hoje a gente não vê muito médium que renuncia à família, ao dinheiro, até à honra, ao poder, a tudo. Então, que médium? Eu prefiro ficar com o que já sei por André Luiz, através de Chico, né? Porque médium como Chico, eu não conheço. Você conhece? Vocês conhecem algum? Então, essas novidades têm que ser passadas na peneira. Há pouco tempo, uma pessoa da casa diz, Ah, mas o médico lá fora, a vida bem é uma coisa, que deve ter outra. Não importa o que ele faça lá fora, né? Não importa o que ele faça lá fora. Ah, importa. Ah, importa. Porque em mediunidade e sintonia, ele vai ter sintonia com o que ele faz lá fora também. Não é só na sessão, não. É lá fora também que ele vai ter sintonia. E eu não vou aceitar, por exemplo, isso. Prefiro aceitar as obras do nosso Chico. Quando apareceu um médium assim, olha, diz que Emmanuel já estava encarnado. Quem sabe nós vamos ter Emmanuel com a disciplina que ele pôs ao Chico. Ele poderá aparecer também. Bem educado, curto, inteligente, bom médium, vivendo na nossa sociedade, vivendo no mundo sem ser o homem do mundo. Quem sabe aparece aí, não sei. Dona Né, então, hoje, ainda nessa sequência desse raciocínio, tanta obra chegando e a gente insistindo para as pessoas se apegarem à fonte viva, à água pura que a senhora tem falado, citado. No que que nós podemos nos beneficiar? Lendo e estudando a obra, a obra que o Chico trouxe, que numa existência a gente não vai conseguir, nós sabemos. e também conhecendo a vida. A senhora está comparando, assim, a renúncia. Nós também precisamos renunciar para sermos melhores, tudo isso, não é? É cada um renuncia ao que pode. Agora, também vai receber o que o mundo espiritual pode dar. Isso é assim, ele não obriga. Ninguém obrigou o Chico a ter essa vida. Ele também renunciou. Agora, você falou da obra que sai. O Chico nunca deixou de estudar a obra de Kardec. Chico estudava o livro dos Espíritos. O Chico ia na fonte viva da codificação. Agora, os médiuns, normalmente, que a gente vê muito por aí, se você comparar alguma novidade que tem com a codificação, você vê o erro. Então, qual é o problema? O Chico estudava o livro dos Espíritos todos os dias. O Chico nunca deixou de estudar a codificação. Hoje, quantas vezes você pega uma obra que nem é discografada, mas ela não condiz com a codificação. Então, já não está na fonte pura. Já passou pelas ruedas e pelos liachos. É esse cuidado que a gente tem. Claro que tem coisas boas. Tem também. Também saem coisas boas. Mas a gente não vai ficar estudando só o Chico. Não se diz isto. Nem ele fazia isso. O Chico adorava um bom escritor leigo. Fazia questão de conhecer, de parabenizá-lo. Conversava com eles. Então, o Chico gostava da boa literatura leita. Tem as obras, por exemplo, do Herculano Pires, que não são mediúnicas e são de excelência. A gente não vai dizer que só vai ficar. É preferível uma boa obra que não seja mediúnica do que uma recebida por um médium e que ela não codiz com uma codificação. Que o Chico fazia isso. D. Mariana, o Chico desencarnou em 2002, nós temos já 16 anos, vamos fazendo agora nos próximos meses, esse seu desencarno. Ele está fora. E a gente sente que, fora, digo, fora a pessoa encarnada. Ele está fora, digamos, do circuito. E a gente vê que existe muito interesse em novidades. Novidades, novidades. As pessoas acham, pela experiência que a senhora tem, que o Chico pode ser esquecido, quer dizer, por um andar com a evolução, com essa sociedade que a gente tem, na busca só de coisas novas, novidades. A senhora acha que na obra dele tem novidades que, ainda não foram vistas, percebidas, e aí, quando será esquecido, tudo bem, muito assim. Quando a gente lê e relê com cuidado, a gente vai sentir quanta coisa você aproveita. Agora, às vezes, a gente, qualquer um pega o livro, a primeira leitura lê assim, e não percebe. Por exemplo, há pouco eu falava lá de um livro, Mediunidade e Sintonia. Vocês viram aquela palestra da Júlia Nezu? Ela foi baseada nesse livro. Quem lê esse livro, Com Cuidado, Mediunidade e Sintonia, vai ver o que esse livro tem daquela palestra. Porque é um livro, exatamente, que fala que a sintonia com a mediunidade, ela está tão entrosada com todas as camadas do mundo espiritual. pode estar com a mais alta, com o plano menor, menor ou menor. Então, é exatamente, a obra de Chico, ela tem que ser muito bem estudada. André Luiz, por exemplo, meu Deus, André Luiz, nós vamos ter que ler, reler. Às vezes eu brinco quando o doutor João fala, o senhor fala decorado de André Luiz. Mas é que André Luiz não é difícil. É difícil de praticar. Mas ele é fácil de ler. Mas a gente tem que ler, reler, estudar, voltar atrás, vir para frente, conferir uma obra de caderno. Já fizeram isso? É fantástico pegar uma obra de Chico e Kardec. E você olha, ele não sai em nada da obra do Chico. Então, não precisa atualizar nada da obra do Chico, dona Mena? Nós é que precisamos atualizar dentro da doutrina. Eu acho que o espírita tem que se atualizar muito parar de querer receber tanto espírito. Por quê? Cada vez que você vem a uma sessão mediúnica e recebe espíritos, mais comprometimento a gente tem com a doutrina. Então, aprender com a doutrina que o maior fenômeno que nós podemos ter no dia a dia é um para com os outros. Conversar, dialogar, se temer, amar, trabalhar. Dona Mena, o advento da internet ajuda ou prejudica a divulgação da vida do Chico e da obra do Chico? Bom, como tudo na internet, alguma coisa ajuda e outras coisas não. Cata a história. Eu já vi chegar a gente com receita para emagrecer que deu Chico Xavier. mas que loucura, meu Deus. Eu já vi gente falando das coisas de Chico na internet que eu fiquei com pena realmente da pessoa. Eu falei, meu Deus, esta pessoa não adianta nem gastar essa vida com ela. que ela vai ficar emboliduçada na internet. Então, mas ela ajuda, claro. Agora, também é um perigo na obra de Chico. porque nós vamos ter que ter cuidado se não vai fechar a livraria. Então, dona Tênia, em relação às livrarias e à internet, talvez uma reorganização das editoras em relação à autoria dos livros, aos direitos autorais, é uma fiscalização mais efetiva e para cima. aí o direito para a gente brigar com a internet seria a justiça. Agora, nós vamos esperar que se ponham nessas leis que estão se pensando e estudando na internet. Porque roubar o que é dos outros não é direito, né? Agora, se autoriza, a editora autoriza, isso sim. Mas isso nós vamos ter. É a qual a internet é muito nova e nós ainda precisamos de muito. Agora, você disse, o editor brigar com a internet é melhor o governo por ordem. E os meios de divulgação ourem ordem para que isso não se faça. Eles colocam assim, falando que defenda o seu interesse. Isso que está acontecendo no momento, né? Bom, mas a hora que eles mexem, por exemplo, com coisas que competem a política, por exemplo, já estão dizendo o erro de fazer a campanha pela internet. Começou. Por quê? A campanha política nessas eleições pela internet vai ser um perigo. Então, já estão pensando do que doeu para eles. E se eles fizerem essas leis proibindo isto, também nós podemos entrar e proibir também o nosso. E nós veremos. Dona Helena usando a frase de Lula Humberto Eco, que as redes sociais, que é uma forma de comunicação mais direta e tem uma difusão extraordinária no mundo inteiro, ele disse o seguinte, que as redes sociais liberaram uma multidão de idiotas que falavam bobagens nos botecos e alguém mandava para a boca e eles carregavam. Agora eles têm o mesmo espaço e o mesmo direito que um prêmio robel, por exemplo. Então, cada pessoa realmente sabe que simil. Quanto a obra quer que é a referência. Mas isso Darias não foi de fato. Ele vem e fala bobagem na internet e passa. Porque as pessoas vão selecionando também. Isso é inevitável. Então, o progresso traz realmente isto. Mas, como nós dissemos, tudo ao seu tempo. Então, na mente em relação às gerações futuras dentro da doutrina espírita, o que o Chico pensava? Ele confiava no trabalho da época, não é? Que eram as gerações que é nós que estamos aqui agora. Nós somos a geração futura da época dele. Ele tinha preocupações com o país? Ele confiava nas pessoas do futuro? Ele confiava no mundo espiritual e confiava no ser humano. É claro que ele tinha esperança para que continuasse a obra, porque a doutrina espírita não era só Chico Xavier. E ele amava tanto a doutrina que é claro que ele depositava esperanças que viessem. E ali ele ajudou muito o médium novo também. Por quê? Porque depositava e deposita sempre no espírito evoluído que o outro possa dar continuidade. É claro que o Chico não ia ficar feliz se a obra que ele escreveu na doutrina corresponde. É claro que não. Ele quer que surjam outros médiums que venham realmente trazendo mais luz. Agora que nós temos material para vir muito ainda sem dúvida para vir coisa nova nós precisamos conhecer esta. Isso que é o problema porque o espírita adora romance. Então nós vemos lá na livraria a vida de romance é uma coisa basta que diga na ficha catalográfica que é espírita a pessoa vai e compra agora você vai começar a ler ele só fala em reencarnação em espiritismo mesmo não tem nada reencarnação não é privilégio de espírita muitas mas muitas religiões elas estudam que conhecem e praticam a reencarnação ora nesta altura este romance está usando nessa ficha com o nome de psicografia mas tudo isto é uma análise que normalmente a pessoa vai fazer ela compra um vira que não é bom não compra dois não é vai convidar compra algumas obras de fé dona Renata nós todos sabemos que a história esteve muito próximo há muito tempo para o Chico Xavier até para os nossos companheiros aqui nós temos o Museu Chico Xavier aqui com as coisas que ele deixou em sua casa enfim são histórias vivas do centro e essa era sempre muito próxima depois que ele desencarnou conta para nós essa proximidade continua essa sintonia com ele continua não tanto quanto eu gostaria agora não posso dizer que não tenha tido contato com ele diversas vezes mas sempre que ele tive era porque a coisa era muito muito séria e tive ensinamentos profundos porque eu sofria mas sofria bobo a mente ele ele não sofria ele aparecia tranquilo para mim conversando rito e dizendo que onde eu estou a coisa é muito diferente eu sofria porque estava na terra então os contatos que quando o Chico vem é quase que demonstrando não sofra por pequenas coisas a evolução se dá pouco a pouco é calma vai com cuidado mas com calma antigamente não eu sofria mas o Chico não falou isso e era capaz de brigar e ele estava com o mundo espiritual rindo muito bem nós vamos ensinando então gostamos muito imperdível não é essas informações que a dona Nina nos trouxe e agradecemos a disposição dela de nos contar nós vamos encaminhando para o final nós vamos pedir para a luz que nos conduz na mudança Senhor Jesus mais uma vez que nos queramos mestre amigo através da prece e que rogamos Senhor que possamos a ter aprendido a orar melhor a sentir melhor a dar as nossas mãos a oportunidade de acariciar melhor de trazer ao nosso semelhante algo de nós mesmos que não seja material mas que seja realmente aquilo que trazemos que todos nós precisamos tratar Senhor Jesus ajude-nos a compreender a doutrina melhor a sentir melhor a praticá-la melhor e acima de tudo a respeitá-la mais Senhor Jesus nós te agradecemos a oportunidade de haver te conhecido através da doutrina espírita conhecido melhor Senhor e ajude-nos para que possamos praticá-la mais ser conosco mestre hoje agora e sempre Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto